Música Compreendedora do empresário Valdir Moreira e também do professor de artes marciais César Cisse E nasceu uma grande ideia, um grande empreendimento para a cidade de Francisco Beltrán Inclusive sejam bem-vindos aqui em nossa cidade, né? Onde toda a população pode ter o privilégio de desfrutar de um estabelecimento reconhecido Como uma das academias, uma das maiores academias e mais completas academias de artes marciais do estado do Paraná Música Hoje nós apresentamos aqui na Academia Brutal MMA, eu e o Valdir Nós apresentamos hoje o Mai Tai, o Submission, o Jiu Jitsu e mais ainda por cima o MMA O Mai Tai é uma luta em pé, com chutes, cotoveladas, joelhadas O Submission é uma luta hoje sem kimono, ele é simplesmente com uma camisa de laigra ou uma bermuda Onde existem finalizações, torções, chaves de pé O Jiu Jitsu hoje ele não é feito com nem soco, nem chutes Ele é feito uma luta de chão, uma luta de projeção Hoje ele tem uma luta de torção também Ele é usado o próprio kimono para fazer golpes, para fazer estrangulamentos Pega a mapela para estrangular e assim por diante O MMA é a mistura das artes marciais Onde você pega hoje o Mai Tai, o Jiu Jitsu, o Submission Coloca tudo junto e aplica, e usa, e coloca para derrotar seus adversários Música O Jiu Jitsu, o Jiu Jitsu, o Jiu Jitsu, o Jiu Jitsu orton O Jiu Jitsu, o Jiu Jitsu, o Jiu Jitsu A Academia Brutal MMA é uma academia que preenche todos os requisitos das modalidades de Muay Thai, de Jiu Jitsu e também de MMA e nós estamos aí trazendo uma novidade para Francisco Beltrão, para quem quer praticar a arte marcial, para quem gosta de lutar, para quem quer ter um corpo legal, uma mente saudável. Então, por isso que a Brutal MMA veio até Francisco Beltrão, para fazer uma grande diferença e também trazer aí um novo rumo nas artes marciais. Hoje nós somos um centro de treinamento, onde nós, além de produzirmos atletas de alto rendimento, nós também atingimos as expectativas daquelas pessoas que querem apenas praticar o esporte. Então, nós fazemos tudo isso em prol do bem-estar da vida de todos que querem fazer parte da Família Brutal.